Olá eu sou o Luiz, e estamos de volta, novamente, de novo, outra vez, para mais um Ressaque em Investigação. E dessa vez, vamos falar um pouco sobre a volta dos Anonymous. Mas primeiro, se inscrevam no canal, dê like. E siga-nos em nossas redes sociais. Se inscrevam também em nosso canal alternativo. Então vamos para o vídeo. Para quem não sabe, Anonymous é uma legião que se originou em 2003. Representa o conceito de muitos usuários de comunidades online existindo simultaneamente como um cérebro global. O termo Anonymous também é comum entre os membros de certas subculturas da internet, como sendo uma forma de se referir às ações de pessoas em um ambiente onde suas verdadeiras identidades são desconhecidas. Na manhã do dia 31 de maio, domingo, o grupo Hacker publicou um vídeo no Twitter, se manifestando sobre os últimos acontecimentos, nos Estados Unidos, e rogando justiça para o caso de Orde Floyd. Diversas manifestações no decorrer de vários dias aconteceram, e ainda estão acontecendo, o incêndio em um prédio policial em Mineápolis, mas saques a supermercados, lojas, e até residências, foram reflexo da indignação. No Brasil, também temos um grupo, que invade sistemas e usa a rede de computadores, para descobrir dados, e conseguem. Eles vazaram dados do presidente Bolsonaro, do deputado federal, Eduardo Bolsonaro, do vereador, Carlos Bolsonaro, do senador, Flávio Bolsonaro, que é a família inteira de Bolsonaro. Vazaram também os dados do ministro da Educação, Abramo Entraubi, da ministra Damaris Alves, do deputado estadual Douglas Garcia, do dono da Havan, Luciano Angui, oito pessoas no total, tiveram os seus dados expostos para toda e qualquer pessoa. Depois de uma hora, da publicação no perfil oficial no Twitter, arroba Anonymous Brasil, a conta foi suspensa, como vocês podem ver. A conta foi suspensa pelo Twitter, ficou mais de uma hora esses dados, esse link em que as pessoas que buscavam, e tinham acesso a todos esses dados pessoais, de todas essas pessoas, eles postaram assim, todos os dados do senhor presidente da república, acabam de ser vazados, acessem. Era só a pessoa clicar em cima desse link, e entrar nesse site, um site de hospedagem de documentos de texto, imagens entre outros. Para compartilhar com outras pessoas, é só clicar que teria acesso a todos esses dados pessoais, privados, de todas as pessoas que eu falei, inclusive, do presidente da república, Jair Bolsonaro. Entre os dados, estava um nome completo, endereço, telefone, número de título de leitor, e bens declarados, CPF, dívidas registradas, enfim, vários dados pessoais. O deputado estadual Douglas Garcia, que também teve os dados vazados, postou um tweet confirmando que realmente, esses dados são verdadeiros, então quer dizer o seguinte, se ele confirmou, tem grande chance de realmente esses dados, também do Bolsonaro, serem verdadeiros. Douglas Garcia postou no Twitter dele, Anonymous Brasil de forma criminosa, acaba de divulgar todos os meus dados nas redes sociais, para que colocar os meus familiares em risco? Para que divulgar o endereço da minha casa? Os lugares que trabalhei? Eu estou indo agora mesmo na delegacia fazer um boletim de ocorrência. E ele fez o boletim de ocorrência. Como disse, a conta oficial foi derrubada pelo Twitter, mas eles criaram outra, e publicaram. Anonymous Brasil caiu por conta dos vazamentos, não nos importamos, pois somos como uma hidra, corte uma cabeça e nascerá outras duas no lugar, hashtag Anonymous. Quando clicavam no link dos documentos, a pessoa entrava nessa página. Com vários dados dos políticos, inclusive número de cartão de créditos. E algumas pessoas, usaram esses cartões, de forma criminosa. Teve gente que comprou três computadores da Apple. Nos Estados Unidos, os Anonymous divulgaram o nude de Donald Trump. Disseram que iriam divulgar isso, que é uma pequena amostra do que eles têm. E que coisas maiores estão por vir. Algumas pessoas dizem que esse nude de Donald Trump, não é grande coisa. Outras pessoas até que gostaram do que viram. Além do nude de Trump, os hackeiros também disseram que Michael Jackson está vivo, ou melhor congelado. Sim, eles afirmam que o astro Michael Jackson, está congelado em um tanque de nitrogênio líquido, a menos de 196 graus Celsius, impedindo de apodrecer, como vem nas imagens. Existe uma perfuração em seu peito, e é onde é inserido os materiais para que seu corpo não apodreça, e preserve seus órgãos internos. Isso se chama criogenia. O dia do suposto assassinato, o seu médico particular, Conrad Murray, já tinha tudo em mente. Michael Jackson estava em trajetória de uma turnê. Os dias eram cansativos. A própria filha de Michael, Perry Jackson, afirma que o médico sempre aconselhava Michael a dormir em um certo horário diferente do que Michael dormia. Esse dia ele deu o que seria uns remédios para dormir melhor. Propofol e benzodiazepinas. Propofol induz a uma hipnose, e benzodiazepina reduz a ansiedade, causando um desmaio. A causa da morte, de acordo com a mídia, é parada cardíaca, que o cansaço da turnê, e a junção de drogas, teria causado isso nele. Michael Jackson foi dado como morto, às 2h26, no hospital Old Arthur Classy Medical Center, o qual a equipe que o pegou, não fez autópsia. Michael Jackson então teria sido colocado no tanque de nitrogênio líquido, às 3h45, e permanece até hoje. Hoje, as imagens foram supostamente extraídas do banco de dados da inteligência dos Estados Unidos. Existe uma teoria de um investigador cibernético japonês, que tirei do cu, na teoria que tirei do cu, afirma que não precisamos ter medo desses hackers. E eu concordo, pois, na minha opinião, esses supostos hackers, que não tem o que fazer, e usam a internet de forma irresponsável para apenas chamar atenção. Se são homens mesmo, por que não hackeiam o meu canal, eu dúvido que vocês são capazes de fazer isso, cambada de nerds filhos da... Hackeamos o canal, para mostrar aos inscritos, algumas verdades sobre o Luiz. E mostrar sua verdadeira identidade, mas antes, ele gosta de expor as pessoas não é mesmo, acabou de dizer várias besteiras sobre nós. E agora, nós que vamos expor ele. Em alguns de seus péssimos vídeos, mostra coisas do ocultismo, mas, ele faz várias contas, para ligar celebridades, a grupos de iluminatis. Seis letras, Santos também seis letras, então temos meia, 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 horripilante. Vejam o que ele fala sobre o número 23. Muitas pessoas já devem ter ouvido que o número 23 é místico, sempre acompanha acontecimentos ruins. Tem até um filme falando sobre o assunto. O número 23 é um número misterioso, dizem que é porque se dividirmos dois por três, temos o resultado de meia, meia, meia. Acontecimentos trágicos da humanidade está relacionado com o número 23. O Titanic afundou na manhã do dia 15 de abril de 1912, 1 mais 5 mais 4 mais 1 mais 9 mais 1 mais 2 é 23. A bomba de Hiroshima foi jogada às 8h15 da manhã, 8 mais 15 é 23. E agora olhem só o dia em que o canal Grupo Ressaca foi criado. Dia 23. Agora vamos ao momento que todos estavam esperando, vamos mostrar quem realmente está por trás desse canal. O nome dele é... Nossa, o que foi isso? Desculpe Anonymous, eu retiro tudo o que disse. Realmente respeito muito vocês. Continuem com o belo trabalho que fazem, dando esperança para a população. Tem todo o apoio do canal Grupo Ressaca. Te amamos. Amigos, se inscrevam em nosso canal alternativo, pois iremos postar conteúdos variados, e alguns assuntos mais sérios lá. Verifiquem se vocês estão inscritos aqui em nosso canal, pois algumas inscrições estão saindo sozinhas. Ativem o sininho, para ver as notificações de vídeos novos. Fiquem em casa, respeitem os profissionais de saúde, ao persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Acho que vocês já perceberam, que estou apenas enrolando para o vídeo dar mais de 10 minutos né, pois a monetização é melhor. Sim, nós é desses. Obrigado por assistirem até aqui. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, se não gostaram, não tornem aí, se inscrevam no canal, dê like, e siga-nos em nossas redes sociais. E lembre-se, o Palmeiras não tem mundial. Até mais. E lembre-se, o Palmeiras não tem mundial.